Olá, Bruno Rodrigues e neste vídeo vou falar sobre a quarta vantagem real do marketing de rede do meu ponto de vista. E esta vantagem é a consequência das três primeiras. O facto de ser um negócio de baixo investimento, o facto de ser um negócio com custos fixos muito baixos ou praticamente inexistentes e o facto de ter acesso a um sistema de formação que ensina passo a passo como desenvolver o negócio. Fazem com que para mim a quarta vantagem real do marketing de rede é ser um negócio praticamente sem riscos. Quando se abre um negócio no mercado tradicional com custos fixos elevados, com investimentos iniciais elevados, com um conjunto de obrigações e compromissos que tem que assumir, isso acaba por trazer um conjunto de riscos associados. Que se o negócio não correr da melhor forma, se não tiver os resultados que são esperados, pode trazer um conjunto de consequências. Eu conheço muitas pessoas que abriram negócios tradicionais que alguns fecharam há muitos anos e ainda hoje têm encargos desses negócios. Ainda hoje têm responsabilidades que assumiram na altura, que depois passaram por situações muito difíceis para as conseguir resolver. Em alguns casos duram anos, em alguns casos nunca mais as conseguem resolver. Nunca mais conseguem obter rendimentos que consigam resolver aquela situação que foi criada por ter iniciado o negócio. O facto de abrir um negócio em marketing de rede significa que não vai correr esses riscos. que quando se tem a mentalidade certa para desenvolver um negócio em marketing de rede, uma mentalidade um bocadinho empreendedora, não uma mentalidade de empregado, qualquer pessoa sai sempre a ganhar. Aquilo que vai aprender, o dinheiro que vai ganhar, as pessoas que vai conhecer, vai ter sempre lucros, vai ganhar sempre, porque não vai assumir nenhum tipo de compromisso que lhe possam trazer um risco associado. Em muitos casos, pessoas que abriram negócios que não correram da forma que era esperada. E 90% dos negócios tradicionais em Portugal e em grande parte do mundo fecham nos primeiros dois anos. Muitas pessoas acabam por enfrentar situações muito difíceis, para elas próprias, muitas vezes também a nível familiar, porque acabam por assumir compromissos pessoais para conseguir responder a questões profissionais. E esse é um desafio muito grande. Para mim, a quarta vantagem real do marketing de rede é o facto de ser um negócio sem riscos. Estas quatro vantagens formam a base das vantagens do marketing de rede. As outras que eu vou falar de seguida são vantagens que realmente mostram a diferença daquilo que é o negócio tradicional e daquilo que é o facto de ter um negócio sem marketing de rede. Aquilo que realmente o diferencia, o potencial que tem, eu vou falar nos próximos vídeos. Mas estas quatro vantagens são realmente estruturais, porque todo o resto nasce em cima destas vantagens. As primeiras, o facto de ser um negócio de investimento muito baixo ou praticamente inexistente. O facto de ser um negócio com custos fixos muito baixos ou praticamente inexistentes. O facto de ter acesso a um sistema de formação que ensina passo a passo o que fazer desde o primeiro dia. E o facto de ser um negócio sem riscos. Formam as quatro vantagens reais do marketing de rede, para podermos falar sobre todas as outras. Subscreve este canal para poderes assistir aos próximos vídeos. Deixe o teu comentário, algumas questões que possas ter. E espero que realmente eles possam ajudar a conhecer melhor aquilo que é o marketing de rede e entender quais é que são as suas vantagens. Encontramos-nos nos próximos vídeos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto